Essa eu testei, comprovei e adorei. Gente, pelo preço que ela... Eu paguei esse preço de R$149,00 na época. Mas agora, por esse preço aqui, imperdível. Eu vou comprar mais umas três para colocar por aqui. E eu já tenho lá na frente. E no vídeo até o final vocês vão ver. E claro, para facilitar, tem QR Code para você usar no canto da tela. Certo? Certo? Assiste o vídeo até o final para você comprovar se realmente ela funciona. Porque dessa vez, o barato não vai sair caro. Já faz tempo que eu tenho. Tanto que vocês vão ver a data do vídeo que eu gravei. Certo? Use o QR Code, aponta a câmera do seu celular e faz a sua compra. E o bom dessa câmera é que você tem acesso a movimentá-la pelo sistema que tem aqui. Tá vendo? Olha lá. Que delícia. Eu coloquei uma câmera só na frente. Ganhei da Yara. A Yara colocou algumas na casa dela. É sempre bom a gente ter essa linha de segurança. A câmera é super barata. Super fácil de instalar. Não tem segredo. Olha que bonitinha. Meu Deus. Você consegue dar zoom. Olha. Olha que beleza. Olha só que legal. Eu consigo falar com eles lá embaixo. Por esse microfone aqui, ó. Bem aqui. Se eu aperto e seguro, eu falo com eles aqui embaixo. Do Xerina. Olha lá. Do Xerininha. Ah, e outra coisa também. Tem um chip que eu preciso devolver pra Yara, que tá lá dentro, que ele grava as informações, mantém as gravações por até, acho que 15 dias. Aí depois você tem que formatar pra poder dar espaço. Ou, né, se você tem a necessidade, você paga um valor na nuvem, que é um pendrive que não fica com você, esse pendrive. Você paga esse valor e você vai ter ali numa nuvem pra você. É, tudo gravado. Entendeu? Interessante, né? Depois eu vou deixar o link pra vocês. Quem quiser saber sobre essa câmera aqui, me chama, que eu explico como faz. Deixa eu chamar eles de novo, deixa eu ver. Do Xerina, cadê você, Mufinha? Olha lá, não, eles tão precisando... Olha lá. É muito bom, porque você consegue monitorar o seu animalzinho, você na sua casa, onde quer que você vá. Se ele estiver desesperado, ele escuta a sua voz. E ele fica mais calmo. No meu caso aqui, chegou a dar certo, mas teve horas que eles ficaram mais nervosos, depois eu falei, dei bronca, vai, vai deitar, vai, vai pra mim. Não sabia onde eu tava e foram pra cama. Então, assim, a segurança de você poder monitorar o que tá acontecendo, como tá os seus animais, como que tá a sua casa, isso não tem preço, né? Então, se você quiser saber, me chama no WhatsApp que eu vou contar pra você. Tá? Ou me chama no e-mail que eu mostro pra você como adquirir esse produto de uma forma legal e que vai chegar rápido na nossa casa. Então, se você quiser ver o que tá a sua casa, isso não tem preço, né? Então, se você quiser ver o que tá a sua casa, isso não tem preço. Então, se você quiser ver o que tá a sua casa, isso não tem preço, né? Então, se você quiser ver o que tá a sua casa, isso não tem preço, né? Então, se você quiser ver o que tá a sua casa, isso não tem preço, né? Então, se você quiser ver o que tá a sua casa, isso não tem preço, né? Então, se você quiser ver o que tá a sua casa, isso não tem preço, né? Então, se você quiser ver o que tá a sua casa, isso não tem preço, né? Obrigado.